Operação Lava Jato. A Polícia Federal analisou as conversas do ex-presidente da construtora Andrade Gutierrez. As mensagens revelam que o senador Aécio Neves pode ter recebido dinheiro não declarado durante a campanha para a presidente. As mensagens foram encontradas no celular do ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo. Em uma delas, uma pessoa que assina como Major Braga solicita um encontro a pedido do senador Aécio Neves. Azevedo confirma o recebimento e diz que vai à reunião. Dois dias depois, Otávio Azevedo recebeu uma mensagem de José Augusto, da direção da operadora Oi, que era controlada pelo grupo Andrade Gutierrez. Ele diz que há um saldo de um milhão e meio de reais e que reservou parte do dinheiro para o Servas. O Servas é o Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais, dirigido na época pela irmã de Aécio, Andréa Neves. Segundo a polícia, pela proximidade das mensagens e conteúdo, é possível que um montante reservado tenha relação com a reunião supostamente ocorrida entre o senador e Otávio Azevedo. Em outra mensagem, Oswaldo Borges, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, apontado como tesoureiro informal do Tucano, pede uma reunião com Azevedo. Dois dias depois, o empreiteiro responde em outra mensagem. Já foi feito. O relatório da PF destaca que as mensagens analisadas em conjunto podem estar relacionadas a doações eleitorais. A Aécio já é alvo de dois inquéritos do Supremo Tribunal Federal na Operação Lava Jato. Além das mensagens envolvendo o senador, a polícia analisou conversas gravadas no celular do empreiteiro que trazem os nomes de outros políticos, como o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em uma delas, Cunha passa os dados bancários do ex-ministro do Turismo Henrique Alves, que na época disputava a eleição ao governo do Rio Grande do Norte.